Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal que agora é o maior canal de química de todo o estado do Espírito Santo. Primeiramente eu venho desejar a vocês Feliz Ano Novo, nós já estamos em 2021, mais um ano se passou e espero que este seja um ano muito melhor do que o ano passado e que finalmente nós precisamos nos livrar da doença do Covid. Mas, pera um pouquinho, por que vocês estão olhando desse jeito? Tem alguma coisa errada? Meu dente está sujo? Eu estou com alguma coisa estranha? Deixa eu pensar. Ah, é esse tapa-olho, né? Então, eu estou com esse tapa-olho porque eu perdi uma lente de contato, agora eu estou só com a lente de contato desse olho e sem lente de contato eu não enxergo nada, então ficar com uma visão debilitada de um olho e uma visão normal do outro confunde, então fica muito estranho, então é melhor enxergar com um olho só e por isso eu estou usando esse tapa-olho, por enquanto, até eu poder comprar outra lente de contato. Mas, eu acho que se eu ficar usando isso aqui eu vou acabar chamando atenção demais e vocês não vão dar atenção à explicação de química que eu vou dar, então vou tirar logo esse tapa-olho e vou deixar aqui. Então, para começar o ano eu vou mostrar para vocês uma experiência muito incrível, que é bem semelhante a uma experiência que eu mostrei em outro vídeo deste canal, que aquele vídeo era como fazer um corante azul natural usando uma fruta chamada genipapo, no caso fruto verde do genipapo. E agora eu vou mostrar como fazer um outro corante natural, dessa vez um corante natural de cor verde usando sementes de girassol, isso mesmo, sementes de girassol. Enfim, é uma forma de fazer um corante natural em casa, o que é bem interessante. Então, nessa experiência nós vamos usar apenas alguns ingredientes de origem natural que podem ser facilmente conseguidos nos supermercados, para que vocês possam fazer em casa um corante alimentar totalmente natural e comestível de cor verde para atingir seus alimentos, por exemplo, biscoitos, bolos, entre outros. Então, nós vamos mostrar aqui o procedimento de como obter este corante verde e na outra parte do vídeo nós vamos dar uma explicação de como que ocorre a formação deste corante verde. Então, vamos para a nossa experiência. Bem, e agora nós vamos preparar a nossa mistura que irá dar origem ao corante verde. Nós temos aqui um pouco de semente de girassol e uma vasilha com um pouco de água. Nós colocamos a água dentro do liquidificador e, em seguida, nós colocamos a nossa semente de girassol. Aqui eu botei um punhado de semente de girassol, mas vocês podem colocar mais se quiserem. No meu caso, eu coloquei pouco porque eu não tenho muita semente de girassol. Então, liga-se o liquidificador para bater bastante, para triturar bem essa semente de girassol e misturar bastante essa mistura. Primeiro nós vamos colocar este produto que é o bicarbonato de sódio, que é um composto crucial para essa reação química, já que ele é um agente alcalinizante e essa reação química depende de um meio alcalino para acontecer. Em seguida, se você utilizar água como líquido, você coloca uma fonte de proteínas que, no caso, eu usei a gelatina sem sabor. Ou você pode usar também o glutamato monossódico, que é um aminoácido. Alternativamente, vocês também podem substituir a água pelo leite, porque o leite já contém proteínas, então ele vai dar essa reação química sem que seja necessário você adicionar gelatina ou glutamato ou outra fonte de proteína. Após triturar bem a semente de girassol, bater bem a mistura, nós podemos ver aqui que ela já está um pouco verde, ou seja, um pouco da reação já aconteceu. Nós transferimos ela para dentro de um recipiente, no caso, essa garrafinha de água mineral. Então, depois de encher essa garrafinha, nós vamos deixar essa garrafa descansando por cerca de três horas, de duas a três horas, para que uma enzima presente na semente do girassol possa atuar auxiliando a oxidação, catalisando a oxidação do ácido clorogênico, que é um composto presente na semente do girassol, formando outra substância que é a forma oxidada do ácido clorogênico, e essa substância que irá reagir com a proteína e dar origem ao composto verde. Nós podemos ver aqui a cor verde já surgindo, primeiro 15 minutos, meia hora, depois de uma hora, e agora com duas horas, ou seja, podemos ver que a cor verde já se estabeleceu um pouco. Agora nós vamos finalmente aquecer essa mistura, e isso vai acelerar bastante a reação química, vai acelerar a reação de condensação entre os produtos oxidados do ácido clorogênico e a fonte de proteína, e também vai favorecer, além dessa condensação entre esses compostos, a reação de oxidação pelo oxigênio do ar. Importante que nós devemos sempre mexer essa mistura, porque ela pode conter leite ou gelatina, de modo que quando nós fervemos ela pode subir e entornar da mesma forma que leite, né? Então é bom ficar sempre observando cuidadosamente. Aqui a mistura já está a uma temperatura alta, perto da ebulição, e nós podemos ver que a cor verde se intensificou um pouco mais devido à agitação e aquecimento, o que favorece as reações químicas. Aqui nós temos o início da fervor, o início da ebulição da nossa mistura, e nós temos que mexer sempre com muito cuidado, e nós podemos observar que a cor verde também está ficando mais intensa e mais nítida. Olha só que interessante. Aqui nós temos o composto da semente de girassol, ele foi parcialmente oxidado pela enzima, e então agora ele está sofrendo um aquecimento, e esse aquecimento ele favorece as reações químicas de condensação e de oxidação. Agora nós temos já dois minutos de fervor e nós podemos ver que a cor verde já está bem intensa. Temos essa cor um pouco amarelada, que é o produto de oxidação do precursor, e esse produto de oxidação ele vai se condensar melhor com as proteínas presentes, e depois na superfície ele vai se oxidar ao ar. Nós podemos ver que a nata na superfície ela tem uma cor verde mais intensa. Isso se deve ao fato de que ela está mais exposta ao ar, enquanto a parte mais embaixo tem uma cor verde mais clara. Aqui nós temos já a ebulição já se processando, já avançando, continuando ao longo do tempo. A mistura vai perdendo água, isso vai favorecendo as reações químicas. Nós podemos ver, olha só que interessante, que a reação química já continua e fica mais intensa. E aqui nós temos nossa evolução já, a nossa ebulição da mistura já bem avançada, já uns oito minutos de ebulição e nós podemos ver o quanto a cor verde se intensificou. Olha só que interessante, a solução está grossa devido à perda de água. Neste ponto já está bem próximo do ponto em que nós podemos tirar a mistura do fogo e deixar ela esfriar à temperatura ambiente para que a cor se desenvolva mais nitidamente. E por fim, após cerca de dez minutos de ebulição, nós já podemos tirar essa mistura do fogo e deixar ela esfriando à temperatura ambiente por cerca de uma hora. Então, ela será oxidada ainda mais e nós podemos ver que ela assumiu esta bela cor verde. Então, vocês já viram como que é o procedimento de obtenção desse corante de cor verde. Então, nós vamos explicar agora quais são as reações químicas que acontecem para que ocorra a formação dessa cor verde. Então, a semente de girassol, ela contém uma substância natural, que é um tipo de tanino chamado ácido clorogênico. que, aliás, é uma substância que não contém cloro. Ele tem esse nome, ácido clorogênico, devido ao fato dele gerar a cor verde. Ou seja, do grego, cloros significa esverdeado. Genos significa aquele que gera. E ico é a terminação de um ácido oxigenado. Então, temos ácido clorogênico, que é um ácido que dá origem a uma cor verde. Esse composto é abundante na semente do girassol. Também é muito abundante na semente de café e algumas outras plantas também. E ele é presente em todas as plantas, em quantidades pequenas. Mas na semente do girassol, ele está presente em uma quantidade bem grande. E aqui, esse composto tem uma característica interessante. Quando em meio alcalino e na presença de grupos amina, substâncias que contêm o grupo amina, ele é oxidado pelo oxigênio do ar, reage com esses compostos aminas e produz uma cor verde, um composto de cor verde. Essa reação química é muito semelhante àquela que acontece com a genipina, que está presente no genipapo. Porém, aqui o ácido clorogênico, ele também produz uma reação semelhante, mas ela é efetuada em meio alcalino, de modo que nós devemos alcalinizar a batida da semente de girassol que nós fizemos com bicarbonato de sódio para que possa acontecer a reação química. E depois nós devemos deixar por algum tempo essa mistura batida no liquidificador, cerca de três horas, descansando a temperatura ambiente, para que uma enzima presente na própria semente do girassol possa auxiliar a oxidação do ácido clorogênico, produzindo a quinona do ácido clorogênico, que é uma substância crucial na formação dessa reação química. Nossa, minha visão está bem estranha sem estapa olho, com uma lente só no olho e o outro olho sem. Um olho vendo normal e o outro vendo embaçado. É muito estranho essa visão. Então, durante o processo da reação química com a formação do quente verde, nós temos várias reações químicas que acontecem em etapas. Nós colocamos aqui essa ilustração, que nós vamos mostrar as reações e as etapas, como elas ocorrem. A primeira etapa é, primeiro, a oxidação do ácido clorogênico, produzindo a quinona do ácido clorogênico. O ácido clorogênico quase encolou e a quinona tem uma cor amarronzada. Em seguida, nós temos a reação química dos grupos fenólicos do ácido clorogênico com íons hidróxido produzidos no aquecimento do bicarbonato de sódio, produzindo, assim, um diânion fenólico do ácido clorogênico. E, depois, esse ânion e essa quinona reagem entre si e essa reação química produz um radical livre semiquinona, que é um composto químico instável. E o radical semiquinona, ele rapidamente irá se dimerizar, ou seja, ele se ligar a ele mesmo, produzindo o dímero do ácido clorogênico. Esse composto é oxidado, sofre uma reação de ciclização. Em seguida, ele se condensa com um grupo amina de um aminoácido ou de alguma proteína ou de outro composto que tem um grupo amina primária. E ocorre a ciclização seguida de desidratação e, assim, ocorre a formação de um corante verde, que é um derivado oxidado do trihidroxibenzocridina, que é um tipo de molécula que tem cor verde. Aqui nós temos um derivado oxidado da trihidroxibenzocridina, que é a substância de cor verde que se forma nessa reação química. Então, nós temos aqui um modo bem simples de obter um corante alimentar de cor verde. E essa reação química, olha só que interessante, ela ocorre de forma acidental quando se tenta preparar biscoitos de manteiga de girassol. Ou seja, a manteiga de girassol é um produto produzido a partir da semente de girassol e ele é usado geralmente como substituto do amendoim para pessoas que têm alergia a amendoim. E uma coisa que é observada quando se faz essa substituição é que, muitas vezes, quando se fazem biscoitos usando essas pastas de semente de girassol, você acaba fazendo com que o biscoito saia de uma cor verde. Podemos ver nessa imagem, por exemplo, que temos uns biscoitos que por dentro tem uma cor verde esmeralda profunda e essa cor verde é devida a essa mesma reação que nós mostramos aqui para fazer esse corante verde. E nesse caso, ela se deve à reação entre o ácido clorogênico do girassol com, por exemplo, as proteínas do trigo ou do ovo que foi adicionado para fazer o biscoito sendo oxidados e na presença do fermento químico que usa para fazer o biscoito, que é o bicarbonato de sódio. O fermento provê o meio alcalino, o ovo ou o próprio girassol, o leite também vai prover a proteína, o girassol vai prover o ácido clorogênico, eles reagem entre si, são oxidados pelo oxigênio do ar e assim surge essa linda cor verde. Olha só que coisa incrível. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Primeiro vídeo do ano de 2021. Eu peço para vocês se inscreverem no meu canal, também compartilharem bastante esse conteúdo, o meu canal Nerd da Química. Acessem também o meu site, que também se chama Nerd da Química e minha página do Facebook, que também se chama Nerd da Química. E eu venho pedir para vocês também que acessem um site muito interessante, que é o site do Projeto Show de Química, que é www.showdequímica.com.br E também, se vocês quiserem comprar materiais para fazer experiências, vocês podem acessar o site da loja virtual do Projeto Show de Química, que é www.educaenovaciência.com.br Nessa loja vocês podem comprar vários reagentes químicos fracionados, podem comprar o kit experimental do Projeto Show de Química, que é o kit de química mais completo do Brasil, e também o livro do Projeto Show de Química, que se chama Show de Química, Aprendendo Química de uma Forma Lúdica e Experimental, que é o livro de experiências mais completo do Brasil, com mais de 160 experiências que vocês possam fazer em casa, se forem aficionados de química, ou também se vocês forem fazer projeto de ciência, ou se vocês são professores e querem mostrar um conteúdo bacana para os seus alunos, e vocês podem conseguir materiais pela internet nessa loja virtual. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desejo a vocês um feliz ano novo, muito obrigado por tudo e valeu!